Música Começa nesta terça-feira a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Os programas serão exibidos até três dias antes da eleição. Nas ruas, como acontece todo o período eleitoral, o povo não demonstra muito entusiasmo para ver a performance dos candidatos. A reportagem é de Rogério Wenceslau. A partir desta terça-feira, começa em todo o país a exibição no rádio e na televisão da propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito e vereador. A propaganda eleitoral é considerada a ferramenta mais importante para os candidatos apresentarem suas propostas à população. Muitos eleitores aguardam com expectativa. É imperdível. Por quê? É muito debate. Eu assisto. Chega a ser, a certo ponto, ser divertido, né? Eu gosto de ouvir, para me ficar prestando atenção nas coisas que as pessoas falam. Mas nem todo mundo gosta dos programas eleitorais. Muita gente prefere outra atividade, ao invés de ficar vendo ou ouvindo um candidato falar. Se eu tiver alguma coisa melhor para assistir, eu assisto. Eu escavo somente, pô, tudinho. Ah, eu desligo. Por quê? Porque eu não gosto de político. Porque eles só vão lá prometer, prometer e não cumprir. O tempo da gente é meio curto para a gente ficar à disposição de um programa político, né? Nas emissoras de rádio, os programas vão ao ar às sete da manhã e ao meio-dia. A televisão exibe a propaganda eleitoral uma da tarde e oito e meia da noite. Segundas, quartas e sextas serão exibidos os programas dos candidatos a prefeito. Terças, quintas e sábados serão exibidos os programas dos candidatos a vereador. Além dos programas diários de meia hora no rádio e na televisão, As emissoras terão que reservar mais 30 minutos diários para inserções de até 60 segundos ao longo do dia. Todas as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a transmitir a propaganda eleitoral. Caso não cumpra a lei, a emissora pode ser multada ou ter a programação suspensa. A única justificativa para não exibir o programa eleitoral é se o partido político ou a coligação não enviar o material no prazo previsto. Nesse caso, a emissora tem que repetir o último programa levado ao ar. Em cada município, uma emissora de rádio e uma emissora de TV ficam responsáveis por gerar os programas, que são retransmitidos por outras emissoras de forma simultânea. A escolha de quem vai gerar a programação é feita pela justiça eleitoral, através de sorteio. A produção do material que será exibido é de responsabilidade dos partidos. Cada emissora transmite os programas eleitorais dos candidatos do município no qual ela é instalada. Durante este primeiro turno das eleições, a propaganda eleitoral será veiculada até 4 de outubro.